E aí, galera! Tudo bem com vocês? Por aqui, na paz, fazendo uns vídeos pra vocês, pra vocês, pra galera. É, baby! Não é fácil fazer vídeo, não, galera. A gente tem que ralar, 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 ralar muito. Mas o assunto de hoje não é isso, não. Não é saber se tem que ralar ou não. O assunto de hoje é... Primeiro beijo. Oh, primeiro beijo de você quando você era adolescente, talvez. Alguns já eram adultos, alguns já eram velhinhos, alguns eram crianças, algumas também. É, galera! E como funciona? Bom, já começa que você não pode pedir. Ah, eu gostei tanto de você. Dá um beijo em mim. Você vai levar um pezão na cara, galera. É, baby! Porque ninguém tá preparado pra falar. Aceita, não, não. Não aceita um beijo. Então você vai levar um forão. É, baby! Por que você leva um forão? Ah, não sei. Porque a pessoa não tá afim. Sei lá. Às vezes ela quer. Quer ser mais direta ao ponto. Sei lá, sabe? Vai lá, chega, dá um beijão e boa. Ah, não fica pedindo, não, galera. Tanto você, que é homem ou mulher. A mulher também pode chegar e beijar. É, baby! Não depende do cara só, não. Às vezes o cara é tímido. Às vezes o cara é mole. Às vezes o cara vai pedir pra você e vai frustrar. É, não liga, não, não. Chega lá e dá um beijão. É, começa assim. Outros começam assim, ó. Vai formando aos poucos. É, baby! Outros fazem assim, ó. É, quem não sabe beijar, então fica meio assim, travada a boca. Ou é meio sorridente. É, baby! Esses são os beijoqueiros e as beijoqueiras de plantão. É! Pô, Patrick, você quer ensinar a gente a beijar? Caramba, você nem sabe beijar direito. Quer ensinar? Calma, galera. Tô dando só umas dicas aqui. É! Isso fica um aquecimento pro próximo vídeo, talvez. Se vocês curtirem, vai ter beijoqueiros parte 2. É, baby! Não é fácil, não, dar o primeiro beijo, galera. Não, não. Eu não tô falando o primeiro beijo da vida. Eu tô falando o primeiro beijo que você vai dar em alguém que você gosta. É, se você curtiu, deixa se eu gostei. Quer que eu fale mais sobre esse assunto? Deixa se comentar. E não esqueça de assinar o canal, galera. Não custa nada, não. Focinha aí, beleza, galera? Valeu, até mais, é noite! Tchau, tchau, tchau.